Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanches e hoje nós vamos falar sobre os intervalos musicais. Bom, um intervalo significa uma distância, um espaço, né? Na música, os intervalos na música são as distâncias entre as notas, tá? Então, por exemplo, de Dó a Ré as notas estão mais próximas, de Dó a Sol as notas estão mais afastadas. Então, de Dó a Ré nós temos um intervalo menor, de Dó a Sol nós temos um intervalo maior. Então, os intervalos são as distâncias de duas notas, tá? Então, quando nós executamos duas notas, existe uma diferença de altura, uma diferença de frequência e essas diferenças são os intervalos na música. Pegando esse exemplo de partitura, né? Tem várias notas nesse trecho musical aqui. Então, para cada conjunto de duas notas, a gente pode fazer a nossa análise. Então, por exemplo, aqui na clave de Fá nós temos um Mi e um Lá, essa nota de baixo aqui, né? De Mi para Lá a gente pode calcular esse intervalo. Você poderia calcular do Mi para essa nota aqui do alto, do Dó. De Mi a Dó já é outro intervalo. Inclusive, você poderia olhar aqui, clave de Sol agora, né? Podemos olhar do Mi para o Dó, já é outro intervalo, tá? Para cada conjuntinho de duas notas, é um intervalo diferente e a gente faz uma análise diferente. Então, a nossa aula a gente vai dividir a análise em três partes. Nós vamos falar da análise formal, da análise em graus e da qualidade. Iniciando pela análise formal, né? O que é a análise da forma? A forma é como os intervalos se apresentam para a gente. Então, vamos entender melhor. Primeira coisa, a gente vai ver se o intervalo é harmônico ou melódico. Sendo harmônico, ok, fechou. Sendo melódico, a gente tem que falar se ele é ascendente ou descendente, tá? Então, ou ele é harmônico, ou ele é melódico ascendente, ou melódico descendente. Pessoal, o que é o intervalo harmônico? É quando as notas são tocadas simultaneamente, tá? Então, aqui do Mi para o Dó, nós temos o intervalo harmônico. Aqui do Lá para o Dó, também é harmônico, porque eles são tocados ao mesmo tempo, tá? Dois exemplos de intervalos harmônicos, né? As notas tocadas simultâneas, tá? Agora, o intervalo melódico é quando as notas são tocadas separadas, tá? E quando elas são separadas, ela pode subir ou ela pode descer, ok? Ascendente ou descendente. Vamos olhar aqui, olha, do Mi, da nota mais grave aqui, do Mi para o Si. É um intervalo melódico, porque cada nota foi tocada uma por vez e é ascendente, porque ele subiu, né? O Mi está grave, o Si está um pouco mais alto, um pouco mais agudo. Agora, se a gente olhar da nota do alto, do Dó, do Dó para o Si, ele também é melódico, porque cada um foi tocada uma nota por vez, né? Só que agora a nota foi para o grave, a nota desceu, ela caiu. Então, aqui do Dó para o Si, nós temos o intervalo melódico descendente, tá? Pessoal, depois de olhar se o intervalo é harmônico ou melódico, a gente vai olhar se esse intervalo é junto ou disjunto, tá? Então, ele pode ser harmônico junto, harmônico disjunto, ele pode ser melódico junto ou melódico disjunto, tá? O que é junto? Junto vem de grau conjunto. Então, grau conjunto é quando as notas estão próximas, quando não tem nenhum salto. Então, Dó para Ré é um intervalo junto, são graus conjuntos, é um do lado do outro. Eu gosto de falar que o junto é tipo o vizinho, tá? Ele é colado ali, são notas próximas, tá? Disjunto vem de separado, né, pessoal? Então, disjunto é quando tem um salto de uma nota para outra. Por exemplo, de Dó para Mi, já tem um salto. Você tem o Dó, você pulou a nota Ré e foi para o Mi, tá? Quando as notas são próximas, quando elas são vizinhas, junto. Quando tem um salto, disjunto. Pessoal, então, olha só, vamos lá. Do Mi para o Si é um intervalo melódico, ascendente, disjunto. Do Dó para o Si é um intervalo também melódico, só que ele caiu descendente e ele é junto, são vizinhos. Vamos olhar aqui, olha, do Lá para o Dó. Pessoal, Lá para o Dó, intervalo harmônico, ele foi tocado simultâneo, tá? Então, do Lá para o Dó, ele é harmônico, junto ou disjunto? Disjunto, né? De Lá para o Dó, Lá, Si, Dó, teve um salto, tá? Então, essa é a análise formal, é como se ele se apresenta, é a forma, ele está simultâneo, ele está melódico, ascendente ou descendente, né? Essa é a análise formal, tá? Agora, vamos falar sobre a análise dos graus, tá? Então, os graus são os números que vão representar as notas, tá? Pessoal, vamos fazer a análise dos graus agora? Estamos na clave de Fá, Mi para Lá. De Mi para Lá é uma quarta, Mi, Fá, Sol, Lá. Pessoal, nesse caso, o Mi é o primeiro grau, tá? Então, ele é contado, o Mi é o grau 1, Mi, Fá, Sol, Lá é o grau 4. Toma cuidado, porque se você contar Mi para Fá, Fá para Sol, Sol para Lá, já errou, tá? Porque não é, a gente não conta o... a gente conta cada nota, o cada grau é uma nota, tá? Próximo aqui, de Lá para Dó. Então, o primeiro grau é Lá, Lá, Si, Dó. De Lá para Dó, nós temos uma terça. De Mi para Ré, o Mi é o primeiro grau nesse caso, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Nós temos uma sétima, tá? Pessoal, agora lembrando da análise formal que a gente falou, vamos lá. De Mi para Lá, né? Mi para Lá é o intervalo melódico, ascendente e é uma quarta. De Lá para Dó, Lá para Dó é o intervalo harmônico e é uma terça. De Mi para Ré, intervalo melódico, ascendente e é uma sétima. Agora, cuidado, tá? Quando a gente fala sobre o intervalo melódico descendente, a gente olha sempre de baixo para cima. Tudo em música é analisado de baixo para cima, tá? Então, aqui, se a gente olhar do Dó para o Si, a nossa análise não vai ser feita do Dó para o Si. A gente olha de baixo para cima, do grave para o agudo. Então, nesse caso, Dó para o Si é descendente, né, pessoal? As notas desceram. A gente não vai olhar do Dó para o Si, a gente vai olhar do Si para o Dó. Então, esse Dó para o Si que é descendente, a gente vai analisar daqui para cá. Si, Dó, tá? É um intervalo de segunda, né? Si, Dó. Se você pensa Dó para Si, você corre o risco de pensar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso não é uma sétima, tá? Isso é um intervalo de segunda. A gente pensa Si, Dó, ou seja, os intervalos descendentes são analisados do grave para o agudo, de baixo para cima, tá? Beleza, pessoal. Agora, o que acontece? Apenas os graus, eles não são suficientes para a gente classificar os intervalos. Por exemplo, olha só. Aqui nós temos clave de Sol agora, né? Dó para Mi. Dó para Mi. Dó é o primeiro grau, Dó, Ré, Mi. Temos uma terça. Mi para Sol. Mi, Fá, Sol. Também é uma terça. Pessoal, mas são terças diferentes. De Dó para Mi, nós temos dois tons. Então, uma terça um pouquinho mais longa, uma terça maior, né? Do que essa terça de Mi para Sol. Porque de Mi para Sol é um tom e meio. Então, as duas são terças, mas essa terça um pouco mais longa, mede dois tons. Essa terça, ela é um pouco mais curta, ela mede um tom e meio. Então, apenas os graus, apenas a indicação dos graus não é suficiente para classificar os intervalos. Porque a gente está vendo aqui que existem terças diferentes. Essa terça que é mais longa, a gente chama de terça maior. Essa terça que é mais curta, a gente chama de terça menor. Então, por conta desse problema, além de falar os graus, a gente tem que olhar as qualidades, que é o próximo assunto que a gente vai ver. Pessoal, quando a gente fala em qualidade, é aqueles termos, sabe como você fala maior, menor, justo, aumentado, diminuto, né? Então, acredito que vocês já escutaram, terça maior, terça menor, quinta justa, quinta aumentada, quinta diminuta. Esses termos são as qualidades, tá? Então, vamos começar pelos intervalos maiores e justos. Porque, pessoal, esses intervalos são os intervalos da escala maior. Então, acredito que todo mundo já aprendeu a montar a escala maior nesse momento. Então, se você sabe fazer uma escala maior, você consegue encontrar todos os intervalos maiores e justos, tá? A origem dos maiores e justos é a escala maior. Pessoal, você pode pensar na armadura também, né? Porque as notas da armadura é exatamente as notas da escala, tá? Então, você pode pensar na escala maior ou na armadura, porque no fim, eles significam a mesma coisa. Então, a gente pode falar que os intervalos maiores e justos são os intervalos da armadura também, tá? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui uma escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, escala de dó maior, né? Pessoal, a primeira nota da escala maior, a gente chama de primeira justa. A segunda nota da escala maior é chamada de segunda maior. A terça nota da escala é chamada de terça maior. A quarta nota da escala e a quinta são chamadas de justas, tá? Quarta justa, quinta justa. Sexta e sétima a gente chama de maior. Sexta maior, sétima maior. E a oitava é justa. Pessoal, é até simétrico, ó, primeira e oitava é justa, vem duas maiores aqui no meio e tem mais duas justas no meio, né? Se a gente colocar um espelho aqui, ó, entre a quarta e a quinta, o que tá pra um lado é igual o que tá pra outro, tá? Gente, é tipo uma regra, tá? A primeira da escala tem esse nome, primeira justa. A segunda e a terça a gente chama de maior. Então, assim, quando você precisar encontrar uma segunda maior, o que é a segunda maior? É a segunda nota da escala maior. É só você pensar na escala e encontrar a segunda, tá? Se alguém te pedir uma quarta justa, o que é uma quarta justa? É a quarta nota da escala maior. Você monta uma escala maior e a gente tá falando sobre a quarta nota da escala. Pessoal, então, é como se fosse um jeito de pensar, né? É como se fosse que os intervalos maiores e os justos são simplesmente os nomes que a gente dá pra cada nota da escala maior. Quando você faz uma escala maior, a sétima nota da escala é chamada de sétima maior, tá? E, pessoal, esses são todos os justos e maiores. Só existem quatro intervalos chamados justos, tá? Primeira, quarta, quinta e oitava. Só existe quatro intervalos chamados maiores, que é segunda, terça, sexta e sétima. Não existe nada além disso, tá? Então, por conta dos intervalos justos e maiores serem as notas da escala, olha só, eu coloquei aqui a estrutura da escala maior, né? Escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, agora, vamos falar sobre as distâncias, né? Sobre os intervalos da escala, sobre cada distância, tá? Distâncias dos intervalos justos e maiores. Pessoal, a primeira justa é a mesma nota, tá? Seria você comparar o dó com o dó. Quando a gente compara a mesma nota, não há intervalo, né? Então, de dó a dó, as notas sendo iguais, não há espaço entre elas. A gente chama isso de uníssono também, né? Então, uníssono, mesma nota, primeira justa, não há intervalo. Pessoal, a segunda maior, a gente falou que a segunda maior é a segunda nota da escala. A escala começa com um tom. Então, a segunda maior, ela mede um tom. É você ir de dó para ré, segunda maior tem a medida de um tom. Pessoal, a terça maior, nós falamos que é a terceira nota da escala. Então, terça. Seria você ir de dó para mi, dó, ré, mi. Pessoal, como a escala é tom e tom, a terça maior mede dois tons. Dó para ré, um tom, ré para mi, mais um tom. Então, a terça maior tem uma medida de dois tons. A quarta justa já mede dois e meio. Por quê? Porque a escala maior é formada por tom, tom, semitom. Então, a distância da quarta é uma medida de dois tons e meio, né? Dois tons e um semitom. A quinta mede três e meio, que a gente fazer tom, tom, semitom e tom, três tons e meio. Sexta maior, quatro tons e meio. E a gente subir tom, tom, semitom, tom e tom. Pessoal, sexta. Quem é a sexta do dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. De dó a lá, nós temos que subir quatro tons e meio, tá? Sétima maior. Pessoal, sétima maior é como a gente ir do dó ao si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa medida de sétima maior mede cinco e meio. Porque a gente fazer isso, tom, tom, semitom, tom, 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 cinco e meio. E vamos fechar na oitava. A oitava é ir de dó a dó. De dó a dó são seis tons. Que a gente subir tudo isso aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom, né? Temos dois tons e meio. Três, quatro, cinco e meio. E com o semitom aqui fecha seis tons. Pessoal, a oitava é a mesma nota, né? A oitava de dó é o dó, né? Só que lá no agudo, né? Então, a oitava é uma repetição da mesma nota, certo? O intervalo de sétima, pessoal, em vez de você subir cinco e meio, você pode pegar a oitava, que é a mesma nota, e cair meio tom. Então, olha só, você tem a oitava. Quando você desce meio tom, é a mesma coisa que subir cinco e meio. Então, para a sétima maior, você pode, em vez de contar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, chegar na sétima, você pode pegar o dó e cair meio tom. Dó para si e cair o meio. Então, a sétima maior é você pegar a sua nota de referência e cair meio tom, tá? É um jeito melhor, é um jeito mais fácil de calcular, mais rápido, né? A sexta também. A sexta, em vez de subir quatro e meio, você pode cair um e meio, pessoal. Olha só, você subir quatro e meio, você chega no mesmo lugar do que descer um tom e meio. Então, por exemplo, sexta maior do dó, em vez de você pensar dó, ré, mi, fá, sol, lá, e ter que calcular quatro e meio, você pode pensar dó, si, lá, que é um tom e meio abaixo, tá? Então, a sexta maior, você pode descer um tom e meio. Essas são as medidas dos intervalos maiores e justos. E lembrando de onde isso vem, da escala ou da armadura, tá? Você pode pensar na armadura da nota e chegar nessas mesmas distâncias, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Música